O tempo passou depressa, lá vão 18 anos de tempo. Tempo com N, porque é o nome do Teatro Nacional de Porangatu. Um festival que reúne artistas da terra e de fora, como a premiadíssima atriz e cantora Vanessa Gerbelli. Quero convidar para um encontro dia 3 de junho, no sábado. Nós vamos conversar um pouco sobre o ofício do ator, falar um pouco da minha trajetória. Para iniciantes ou profissionais da área de teatro, porque a gente vai fazer uma investigação sobre a sua identidade na arte, quem é você na arte. É uma oficina com jogos de improvisação, com exercícios, técnicas, mas acima de tudo, uma investigação pessoal sobre quem é você dentro desse mundo artístico. Também tem circo. O Larretor, a prestigiada escola de picadeiro de Goiânia, vai estar lá também. E ainda tem música, dança e até eventos para idosos. Mas tem, principalmente, teatro. O trem bom é um pitinho de tarde, mas bom mesmo é um espetáculo no fundo do poço. E é por isso que eu estou passando aqui, para te convidar. Vem para conhecer a história do seu dito, do ditinho e da detinha. Nós queremos que você esteja aqui, tá bom? E tem teatro de Porangatu para Porangatu. É bonito, hein? Enquanto sua mãe barria a casa sozinha. Desculpa, mãe, mãe. Eu vou barreir agora mesmo. O tempo é, sem dúvida, o grande evento cultural do norte do estado. Porangatu é a maior cidade da região, com quase 50 mil habitantes. E o tempo voa. O festival começa dia 1º e termina domingo, dia 4º. Tanto o público de fora, de Goiânia, do norte, lá de Goiás, como o público local, usufruem de quatro dias suspensos. Fica até um pouco fora da realidade, de tão espetacular que é esses quatro dias de efervescência da arte. Todo ano, o festival leva a alguma grande atração. E a deste ano são os melhores do mundo. Uma companhia de comédia de Brasília. Dia 1º de junho, nós estaremos aí, em Porangatu, na abertura do Tempo. Mostra de Teatro Nacional de Porangatu. Você não pode perder. De Goiânia a Porangatu, são pouco mais de 400 quilômetros. Então corre, que ainda dá tempo. Tchau. Tchau.